MÚSICA 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 É difícil, pra ter saúde às vezes É preciso travar contato com a doença Quero cheirar com massa de arutis Entre embriagada, até que alguém esqueça Se inscreva no canal Se cada gestão se importasse Sobre o perro de significado Unido que nada é um lugar Se a gente não é o mesmo não quer razão Mas há as vezes pra retroceder Mas há as vezes pra arrefecer O mesmo tem que ter só tudo pra fazer Na outra vez que for até chegar A gente só entende todo o drama E o novo em caminho torna a caminhonar No último capítulo Ouçam o programa No fim de uma grande angular Roteiro aberto Cada atriz ou ator Dirija só pra ser não improvisa E como não existe direto O novo em caminho torna a caminhonar O novo em caminho torna a caminhonar A gente só entende todo o drama E o 12 capítulo naquele olhar Último capítulo, olha o fotograma No clima de uma grande angular É tudo um monte, um sério, até o velho Vende aqui com fãs de maçã Como a terra que te diz uma frase Que foi pra mim, é só que não Isso é tudo um céu, um fim Tem uma cena sem encerrar No setembro mesmo, não se entende nada Toda a história pode ter que mandar A gente só entende todo drama Que o golpe capitou naquele lugar Último capítulo, olha o fotograma No clima de uma grande angular Fake Fake a resistência, fake a Pode, desculpa, 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 não me deixa Me dá todos tu, desculpa, não, eu não sei Se se deixou na noite E me diz, me parece Mas que a parada de carimba Não te contou Por que? Por que? Não sou que me deixa Não é qualquer infarto que me abandou Só dança os danos Só dança os danos, não faço mais Cala rígidez Não faço um terreno, não tem copo de areia Amor Se você tem que saber esforçar o meu É um frágil Tudo é tudo, xilique, não acontece Se eu, um, 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 um Se o vento vai ser seus alígios E o abençoou o ferramenta Lindo de tudo, sua carne Aqui vou comer Por que? Sou pedreira Aqui é a avalancha Aqui é rock and roll Pega o sapato no meio do caminho Pedra de resposta Pedra de No caminho Meu simpulado Até quem tem o sangue, não me alinhem E quem tem raiz, aí vem cá o que vai florescer Sou todo o terreno mistério, além do horizonte Mundão sem poderá ou solteira Pra gente correr Pra gente correr Mundão sem poderá ou solteira Pra gente correr